Na beira do mar Na beira do mar Eu entendo a noite como um oceano Quebrou linha de sombras por um ponto de som Ora aquele lago do mar é pau E com isso que brancos que aço leva no O oito que vira no carro E canto do lento instante Que foi o declar Além da lei eu te quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do mar no profundo Que sempre começa na beira do mar Na beira do mar O livro das águas, águas e sonhos e luzes Que sonham com o mundo dos vivos Existem na prosa, os exervos nocemos Trazagens abertos, os exervos redonhos Moleque, as cansativas, os frutos Estudos que fazem o homem te desenganar A beira do mar A beira do mar Daqueles que nascem no ar revoluzo E outros que levam O congênito assombrou São as vidas que ganham Na beira do mar A beira do mar A beira do mar Na beira do mar A beira do mar A beira do mar E até que a morte eu sinta chegando, consigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que me fez em barraço, levanto umas águas aderendando É suvas e coisas que eu vou arrastando no meu pensamento, chamando em lavar No peixe de asas eu quero voar, sair voceando de peixe poluída No peixe de asas eu quero voar, no peixe de asas eu quero voar No peixe de asas eu quero voar No peixe de asas eu quero voar, ei Obrigado.